Eu converso com Bruna Gasgon sobre sua coleção Mulheres no Comando e vamos falar agora do As Equilibristas. Bruna, nesse aqui é muito interessante, você fala de uma coisa muito importante, que quase todas as mulheres, muitas mulheres têm prisão de ventre. É, repare que isso é uma coisa exclusivamente, quase exclusivamente, feminina. E por que que nós mulheres temos prisão de ventre? Eu por acaso não tenho, mas as mulheres, de modo geral, a pesquisa que eu fiz, por que que é prisão de ventre? A mulher é muito criteriosa para ir ao banheiro. Então vamos dizer, ela acorda de manhã, ela fala, vou ao banheiro. Aí o marido fala, cadê minha camisa azul? Ela fala, segura. Aí vai pegar a camisa azul. Ela vai ao banheiro, o filho chama, cadê meu caderno? Segura. Aí quando ela vai ao banheiro, chega a empregada, segura. Ela passa o dia inteiro segurando, ela fala, agora não dá mais tempo, eu vou no escritório. Chega no escritório, ah, tem uma reunião urgente, segura. Segura, 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 segura. Você tem que obedecer, eu tenho destino. Então se você segura, segura, segura por muitos dias, afio, meses, ele acaba, ele mesmo se segurando, ele prende, porque você não vai. E nós temos muito critério de onde nós vamos ao banheiro. Então a gente preferir na nossa casa. Homem não. Os homens, além de não ter essa coisa de segurar, eles obedecem instintivamente aos seus destinos e eles vão ao banheiro em qualquer lugar. O marido de uma amiga minha outro dia, ele tem um filho recém-nascido, ele falou, vou até a farmácia, vou levar o menino. E foram empurrando o carrinho. Ele andou 20 metros, deu vontade ao banheiro. Ele não teve dúvida. Ele voltou para casa, ele foi ao banheiro e aí então ele foi à farmácia. Se fosse ela, ela seguraria. Ela iria fazer o que ela tinha que fazer e voltaria. Porque nós seguramos. Parem de segurar seus instintos, mulheres. Vamos obedecer. Nem sempre isso é possível, mas na maioria das vezes é possível. Agora uma outra coisa que pega muito as mulheres é a culpa, né, Bruna? Nós vivemos com uma coisa que eu chamo, Mônica, de sensação de débito. Por quê? Por que as equilibristas? A mulher moderna, ela é casada, tem marido, tem filhos, administra a casa, tem suas auxiliares, trabalha fora, faz trabalho voluntário, vai para a academia, vai para o cabeleireiro, tem que se cuidar e exige muita coisa dela. Então é impossível a mulher não ter culpa. Por quê? Digamos que meu filho acordou com febre doente. Eu falo, ai meu Deus, se eu for trabalhar, vou perder a reunião. Mas se eu também não for, meu filho vai ficar doente. Se ela optar por ir à reunião, ela vai com culpa porque deixou o filho doente em casa. Se ela falta no trabalho para ficar com o filho doente, ela vai ter culpa porque perdeu a reunião. Então ela vai sentir que está perdendo uma possível promoção ou se expandir na empresa, tudo. Ela chega em casa cansada porque ela teve várias jornadas, o marido está com a corda toda, ele quer, digamos, uma noite de amor. Ela fala, ai, não estou disposta. Então ela fala não para o marido, vai ficar com culpa. Se ela cede, ela vai sem vontade, então ela vai ter culpa porque ele vai achar, então a mulher está sempre, Mônica, em sensação de débito. Ela está sempre achando que está devendo alguma coisa. Mulheres, eu digo sempre o seguinte, não fiquem com culpa porque a mulher moderna tem isso mesmo. Você casou, optou por casar, quis ter filhos, você trabalha fora, obviamente, você administra sua casa, não tem como ter culpa. Faça o melhor que você puder, dentro do que você assumiu ali para a sua vida, entenda que nunca nada será 100%. Sempre vai faltar alguma coisinha. E não é por isso que você vai ter culpa. É verdade. É impossível, né? Impossível, não tem como você administrar. É impossível. Então, e esse livro, inclusive, a gente fala também de violência doméstica, que é um tema que eu acho, assim, importantíssimo. Olha, eu tenho uma entrevista na íntegra com a Maria da Penha, que gerou a lei, Maria da Penha, tem a lei transcrita na íntegra, porque as mulheres, Mônica, de classe C, B, A, B, todas as classes sociais, porque a tendência é a gente achar, não, as mulheres, né, de classes mais baixas, que não tem muita cultura, as pessoas, o marido bate, que bebe, não. Não, acontece em todas as classes. A classe A, elas estão apanhando. Então, assim, apanha, fica quieta, o marido pede desculpas, fala que não vai fazer mais. Isso não existe. Então, tem a lei Maria da Penha, que precisou a Maria da Penha ficar tetrapléstica, numa cadeira de rodas, porque o marido tentou matá-la duas vezes, dando um tiro, forjando um assalto. Isso tudo está no livro, está na entrevista dela. Ela já contou isso várias vezes, inclusive, na televisão. E ela não morreu, mas ficou tetrapléstica. Ele tentou, depois, uma outra vez, no chuveiro, onde ela foi tomar banho, ele desencapou os fios, para assim que ela entrasse na água e ligasse a tomada, né, e a água ia cair, ela ia morrer electrocutada. Só que ela percebeu antes, foi uma inspiração, e ela precisou chamar a cuidadora dela para tirá-la da banheira, porque ela não anda. Então, mulheres que apanham, você, assim, você é uma mulher que apanha? Não, você apanhou a primeira vez? Diga não. Ah, mas eu amo meu marido. Então, ele tem que parar. Ou então, você tem uma amiga que você sabe que apanha do marido, e ela não tem coragem? Denuncie. Porque nós temos as delegacias da mulher, Mônica. Nós temos uma lei que é séria, que está sendo levada a sério, foi sancionada pelo Lula, quando ele era presidente da República, e tivemos muitas conquistas nessa área. Mas a culpada ainda é a mulher, Mônica. E que hoje você, mesmo que você desista, se você denunciou e desistiu, ela segue. Ela segue. Você não pode mais. Por que veio isso? Bem lembrado. Porque a mulher ia lá, no auge da pancadaria, denunciar o marido. Ela voltava para casa, ele, sei lá, se ele bebia, o seu temperamento, se ele é bipolar, ele pedia desculpa e tinha que nunca mais ia fazer aquilo. O que ela fazia? Era a delegacia e retirava a queixa. Então, não dava nada e ela continuava apanhando. Então, isso veio para acabar com essa história. Denunciou, acabou. Você pode até desistir. Ah, eu amo meu marido. Gente, vai ficar apanhando porque ama? É um casamento infeliz. Então, eu digo, a culpada, no fundo, é um pouco a mulher. Porque se um homem me bate e eu não faço nada, ele me bate a segunda vez. E eu, ainda assim, continuo aceitando, eu sou culpada. Agora, isso também tem relação com a mulher, mas também com o fato de muitas não terem a coragem de ir à luta ou não terem condição, ou acharem que não são capazes. Quer dizer, é um problema que eu acho que vem antes. É, porque a mulher que trabalha fora, veja, que é independente, ela está mais capacitada para denunciar e ter a sua vida porque ela tem o seu salário, tem o seu emprego. As mulheres que dependem do marido, que hoje em dia é mais difícil, elas muitas vezes ficam com medo. Como é que eu vou viver? Quem vai me sustentar? E meus filhos? Eu tenho o relato de uma pessoa que o marido queimava com cigarro, ela ia reclamar na casa do pai e o pai punha ela para fora. O pai dele ou dela? Dela. O pai punha, quer dizer, porque é homem, se fosse a mãe não faria isso. O pai punha para fora e ela voltava para o marido. Até que ela, depois de 20 anos, toda queimada, apanhando e tudo, isso assim, no interior do Mato Grosso, aqueles lugares e tal, ela, acho que, cansa dessa situação e ameaça ele com uma cartucheira, com um revólver, se você quiser, eu vou matar você. Bom, mas ela demorou para fazer isso. Porque ela ficou... Eu sou contra a violência, contra a violência, o olho para o olho, o dente para o dente. Então, ele me queima, eu vou pegar um revólver. Mas você veja, com 15 anos, num sertão, ou sei lá, uma pessoa que eu conheci, que me conta essa história, quer dizer, então, mas você veja, existe isso. Existe. E eu questionei, eu falei, mas como que você... Por que você ficou 20 anos? Ela falou que eu não tinha condição, eu era menina, meu pai não me aceitou de volta, eu não tinha para onde correr, então eu fico pensando, quantas mulheres nesta condição? Verdade. Não é? Verdade. E é inacreditável. Hoje em dia nós temos a... Se você faz uma denúncia na delegacia da mulher, existem casas de abrigo... Casas de acolhimento, com certeza. Então, a mulher que não trabalha fora, ou está desempregada, ela fala, como é que eu vou viver? E meus filhos? Tem a casa de acolhimento. Então, assim, já existem essas possibilidades, mas muitas mulheres não sabem. Então, é por isso que eu digo para as mulheres, se ajudem. A sua vizinha, a sua colega que trabalha, apanha, ela não tem condições, informe-a. Acho que as mulheres têm que se informar e têm que ler a Lei Maria da Penha. Não é porque está no meu livro, não, mas leia na internet. Entra lá, Lei Maria da Penha e leia os direitos que você tem. Para parar com isso, porque é inacreditável que em 2013 a mulher ainda apanha do marido. E que o homem ainda... A gente vê artistas famosas que terminam, seja o namoro, publicamente... Com certeza. Porque levam um tapa na cara... Gente, sabe? E reparem que o contrário não é verdadeiro. A mulher não pega e dá um tapa na cara do marido. Com certeza. Enfim, mas eu acho que é uma coisa que já foi. Por isso que o primeiro livro, a Bela Adormecida, acordou. Acordar é estar antenada com seus direitos, com as leis que te protegem, com tudo que te cerca. Sabe, a mulher, até 1932, Mônica, a mulher não votava. Nós não éramos importantes para o mundo. Nós não tínhamos voz. E hoje em dia a coisa está indo e o homem está perdido, dizem. Com certeza. Porque ele não está acostumado, ele não foi educado. Quem erra também são as mães. Porque reparem, eu tenho um filho homem, uma filha mulher, então eu educo o meu filho homem de uma maneira, minha filha mulher de outra maneira. Ela está numa redoma, ainda hoje, em 2013. E o filho pode tudo, incluindo sexualmente, tudo bem. A menina não... Quer dizer, tem que educar os seus filhos de forma igual. Porque os dois são cidadãos, são seres humanos e têm seus direitos. Mensagem final. Mensagem final, que pena. Que pena. Bom, eu queria dizer que aqui na minha cidade, né, em Santos, eu estou muito feliz de vir aqui. A Mônica é uma querida amiga, é um prazer enorme quando ela me chama para vir ao programa. E é um programa, inclusive, que traça de assuntos importantíssimos, né? A gente lá em São Paulo não consegue acompanhar na TV, mas a gente consegue ver na internet. E você está de parabéns, Mônica. Você está cada vez melhor. Os assuntos estão cada vez mais interessantes. E eu me sinto honrada de ter a imensa oportunidade da sua generosidade de mostrar meus livros. E se Deus quiser, nós vamos poder lançar eles aqui. Sim, nós estamos preparando, e não temos a data, por isso não podemos falar, mas nós estamos preparando um lançamento aqui em Santos também, porque já fizemos em algumas cidades, São Paulo, interior, Campinas, Jundiaí, e aqui é a minha cidade. E assim que tivermos, aí a gente vai estar anunciando. Eu agradeço você, Mônica. Muito obrigada, um grande beijo. E para o teu público, né, um grande abraço. E todos sejam felizes, né? Obrigada, querido. Um beijo. E vocês não deixem de acessar o www.monicadelimavevedo.psc.br Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau. Programa Arte de Viver. Apoio SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Orto Molecular, terapia de reposição de óleo e elementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico. E Santini Orto Molecular, terapia de reposição de óleo e mindsetamatona. E Santini Orto Molecular, terapia de reposição de óleo e sistemas expressão de óleo e E Santini Orto Molecular, terapia de reposição de óleo e temas mostrões Weber, terapia de